Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre montagem de portfólio de períodos aleatórios, né? Com o nosso perfil TQM1, do nosso operacional TQM1 no software TQM7, tá legal? Sei que pode ficar um pouco confuso, mas pra quem já entende o que é o TQM7, né? É, basicamente nós somos uma empresa hoje com softwares desenvolvidos com inteligência artificial, onde a gente rentabiliza na conta de clientes, né? Através do nosso copy trade, tá legal? Já nem fizemos tanto marketing ainda e já temos bastante cliente, né? Nosso site tá ficando pronto, mas já tem bastante pessoas utilizando os nossos sinais, né? Se você quiser saber mais, aqui na descrição do vídeo vai ter um vídeo explicando e uma playlist pra você também se cadastrar de maneira gratuita ao nosso software, tá legal? Ele é 100% gratuito, a gente só ganha se você tiver lucro de maneira 100% automática, você pode investir também a partir de 100 dólares. O intuito é que você seja o seu próprio banco, tá legal? Você tem os seus próprios rendimentos, total controle sobre eles, né? Através do nosso software, né? Aqui eu tô com uma estimativa desde 2010, tá legal? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as estratégias separadas, né? Aqui a gente tem o nosso perfil de risco, desde o perfil zero, né? Na verdade são todas do perfil zero, ou seja, é a modalidade mais conservadora que a gente tem. Se tratando do TICM1, né? Começando por períodos aleatórios, tá vendo? Aqui começou em 2010, aqui em 2016, 17, 19, 21, aportando mil dólares de capital, né? Ou seja, se você quiser fazer essa conta com 100, é só você dividir aqui por 10, né? Você vai ter essa métrica aí, tá legal? E aqui, ó, a gente tem a nossa curva, né? De portfólio, tá legal? A gente tem a curva de portfólio, aqui tem a curva do portfólio todo, ó. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se tá puxando aqui. Isso, tá certinho aqui, né? Aqui é a linha azul, é o portfólio completo, né? A linha verdinha aqui, que vocês estão vendo, é o desde 2010. A linha vermelhinha é desde 2016. A outra laranjadinha é 2017. A roxa é 2019. E a azulzinha clarinha desde 2020. Você vê que todas as curvas são crescentes, né? Essa aqui que deu uma estagnadinha aqui um pouco, né? Aonde a gente montou o nosso portfólio aqui. Então, isso aqui é bem interessante, porque significa que é todos esses juntos, né? Talvez a gente pense... Muda muita coisa. Se a gente parar pra analisar, se eu pegar só esse aqui, ó. A gente vai ter um período de estagnação de 49 dias, né? E a gente pegar só esse daqui, a gente tem o período agora, de 30 dias, né? A gente pegar esse aqui, tem um período de estagnação de 49 dias, né? Olha, tá vendo? Aqui, de 49 dias também, em uma outra região, né? Isso é a importância do portfólio. Aqui, de 25 dias. Se a gente olhar o portfólio em geral, a gente só teve aqui 39 dias. Tá legal? O resto, a gente veio obtendo lucros. Tá legal? Aqui, ó. A gente tem uma lista total de todas as nossas operações. Onde eu consigo mensurar o que aconteceu, né? O que que acontece? Imagina que eu quero saber qual foi o meu maior drawdown, qual foi o meu maior lucro, qual foi o meu maior prejuízo, qual foi o tempo médio de operação, qual foi o tempo máximo de operação, qual foi, qual que é o tempo intermediário das minhas operações, ou seja, eu tenho todo o escopo nessa aba que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela demora um pouquinho mais pra carregar, porque são basicamente cinco portfólios, né? Esses cinco portfólios, ele demora um pouco mais pra carregar. Mas, ele carrega aqui, eu vou mostrar pra você aqui o que aconteceu com o nosso portfólio TakeM1. Nos últimos 12 anos, começando em períodos aleatórios, pra vocês verem que só tá funcionando porque começou tal data. Só tá funcionando porque começou tal data. Só tá funcionando porque, entendeu? Tem pessoas que tentam muito olhar o lado pessimista até demais da coisa. E isso aí seria uma maneira de eu tá quebrando isso pra pessoa confiar realmente no projeto, né? Deixa eu só esperar carregar aqui e a gente já dá sequência pra gente ver o que que foram os piores cenários e os melhores cenários. Aqui agora a gente tem o quê? Mostrando desde 2010, né? As estatísticas. Isso pode ser que no portfólio dá um time e na estratégia simples dá outra, tá? Porque a estratégia simples une apenas uma estratégia, né? No caso, a estratégia simples não. O portfólio simples une apenas um time. Como a gente tá pegando mercados diferentes, datas aleatórias pra iniciar, acrescentando capital, né? No teu portfólio, imagina se você colocou mil dólares e você tá aumentando o teu capital, né? Você tá aumentando o teu capital porque você acredita que vai dar muito certo, né? Pensamento de médio e longo prazo. Então, o que que acontece? Ele vai te dar um pior cenário, um melhor cenário, possivelmente diferente no portfólio do que na estratégia simples, tá legal? Agora, no portfólio, vamos lá. Vamos olhar. Imagina que eu quero saber qual foi o maior tempo que eu fiquei posicionado, né? Eu venho aqui, ó. O maior tempo que eu fiquei posicionado, então, foi 24 dias. Tá vendo? 24 dias. Ah, e qual foi o menor tempo que eu fiquei posicionado? 33 segundos. Entendeu? Ah, tá. Qual que foi o meu... Meu pior resultado, né? 129 dólares. E qual foi o meu melhor resultado? 371 dólares. Entendeu? Então, aqui ele me dá todas as estatísticas que eu quiser, né? Por data, hora, quantidade de pips, acumulativo, money... Tipo assim, aqui esse acumulativo aqui é diferente desse aqui. Mas o que importa pra nós é esse resultado aqui, tá vendo? O loss e o gain, tá ok? Então, azulzinho é gain, vermelhinho é loss. Então, eu tenho todas as negociações que eu tive por tempo, por hora, por data. Tudo certinho. Especificado trade a trade aqui, ó. Tá vendo? Trade a trade desde 2010. Então, tem toda a estatística aqui nas minhas mãos. É por isso que eu confio tanto aí no projeto. Tá bom? E aí, ele me mostrou que no portfólio a gente faturou 68.656 dólares, começando com 1.000 dólares e fazendo aporte em dezembro, né? Em janeiro de 2010, janeiro de 2016, janeiro de 2017, janeiro de 2019, janeiro de 2021. Por que que eu fiz assim? Eu fiz de ordem aleatória, tá legal? Não tem um porquê, né? Eu montei um portfólio por ordem aleatória. Falei, vou colocar 1.000 dólares aqui em janeiro de 2010, aí janeiro de 2016, aí janeiro de 2017, janeiro de 2019 e janeiro de 2021. Eu posso, então, fazer toda uma bagunça aqui. Posso começar esse aqui de 2016 até 2017, ou de 2016 até 2019. Esse aqui vim de 2010 até 2015, depois começar um com mais capital. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? E todas as coisas possíveis e inimagináveis configurações que eu faço, vem provando ser bem lucrativo, né? Aqui a gente prova pelo capital e pela curva. Então, isso me mostra o quê? É isso que me dá segurança na hora de aportar uma estratégia, na hora de desenhar uma estratégia. Igual eu estava falando com um amigo meu hoje. Falei, cara, eu estou com um operacional meu que eu fiz 80% em três meses, né? Para isso, para muitas pessoas, isso é pouco. Mas para mim é um absurdo, entendeu? Porque eu não venho dessa alavancagem tão alta no mercado financeiro. Eu nunca fui assim, né? Eu acho que é por isso que eu sobrevivi todos esses anos, desde 2017. Porque a minha estatística é muito rasa, né? O máximo ali que eu fiz foi... Já fiz valores bem... Mas eu não vou nem comentar que foram valores bem agressivos, assim. Mas eu não tinha experiência nenhuma. Depois que eu ganhei experiência no mercado, eu nunca passei de 40% ao ano. Essa é a minha estatística, entendeu? Então, eu gosto muito desses cenários, de criar eles para eu ter uma base. E eu tenho isso aqui, né? Eu tenho contas operando até pesado, assim. Tem um capital bem alto. Só que aqui eu estou criando a minha aposentadoria, entendeu? Então, eu posso fazer N coisas aqui. Igual você é CLT ou você tem o seu trabalho e você quer aportar o capital, você pode colocar em janeiro de 2010. Em final do ano, você sacar. E daí, em dois, três meses, colocar mais. Entendeu? Eu não tenho uma regra, né? De coisa. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com movimentos aleatórios, né? Com criações de coisas aleatórias. Para quê? Para que eu tenha segurança no que eu estou passando para as pessoas, né? Não é à toa que tem bastante gente entrando aí no nosso produto. Tá legal? Então, vamos lá. Só para vocês terem uma noção, né? Esse 68.656, o nosso pior cenário, foi 2,83%, né? Seria mais ou menos 523 dólares. Tá legal? Aqui, desde janeiro de 2010, ó. O primeiro ano, já começando com 1.000, fechamos com 4.000, o segundo com 3.000, o terceiro com 2.600. Por quê? Não vai aumentando a mão aqui. É mão fixa, né? Então, o capital vai aumentando, mas independente do capital aumentar ou não, a gente vai operar com a mesma quantidade de contrato, tá bom? Diferente dos outros perfis de risco que é o TICM4, o 5 e o 6, né? Que a gente já trabalha com alavancagem, né? Ou seja, pegando o lucro e tentando fazer uns juros na conta de maneira escalável, né? Então, a gente tem, pode ver, 4.000 no primeiro ano, no segundo baixou, no terceiro baixou mais ainda, aí nos outros subiu um pouquinho, depois aumentou mais, porque aqui a gente entrou com mais capital, né? 2016, tá vendo? 2016 entramos com mais capital, já foi para 5.700 de lucro no ano. Ou seja, com 2.000 a gente já fez 5.700, aqui com 1.000 a gente fez 4.600, e aí a gente entra em outro assunto. É por isso que a gente não consegue passar uma métrica de quanto que fatura por mês. Impossível, quem fala isso para você está mentindo, entendeu? Então, não caia nessas mentiradas aí que o pessoal fala, né? Dá para fazer 1, 2, 3, não, o pessoal dá para fazer de 0 até negativo, né? Até o infinito, 100%, aqui foi 170%, tá vendo? Aqui 4, 4, ó, deu 435 dólares, dá 43,5%, né? Só que aqui deu 4,99, entendeu? Então, tipo, não tem uma métrica para a gente faturar nisso daqui, não tem. Quem está a falar isso, quem falar isso para você, com certeza ele está te omitindo ou até mentindo, tá bom? Então, vocês têm que ficar bem ligados nisso daí, porque ainda mais aqui no Brasil, né? Que tem muitas pessoas aqui, é meio que oportunista nesse sentido. Então, aqui eu estou mostrando bem sincero, bem sincero para vocês o perfil TQM1, numa montagem de portfólio aleatória, né? Onde a gente tem o quê? A curva de capital, que é essa azul, e as outras que a gente entrou no decorrer do tempo. Depois eu vou fazer umas, curvas de capitais, para as pessoas irem assistindo. Começando em janeiro e finalizando em 2013, e depois, começando depois de dois anos, meio que fazer uma baguncinha aqui para vocês verem o que estaria dado. Então, isso é bem interessante para as pessoas irem vendo, né? Sentindo como que é, além de a gente estar postando nossos resultados nos grupos, né? Caso você queira participar do grupo, aqui abaixo tem o meu contato, só entrar em contato comigo que eu já te coloco lá no grupo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Foi mais realmente uma simulação para que vocês entendam que o mercado, a gente consegue tirar dinheiro dele sim, a médio e longo prazo. Depois eu vou mostrar algumas contas minhas, contas reais que eu tenho aqui rodando, para que vocês também se sintam mais seguros, tá? Mas lembrando, para eu rodar o meu copy, precisa ter em conta real. Então, as pessoas estão faturando junto comigo, sem precisar de nem de nada, nem de conhecimento, nem de computador ligado, porque é uma conta má. É uma conta que copia as minhas operações direto na tua conta, beleza? Um grande abraço, se você gostou do conteúdo, se inscreva aí no canal, clique no... compartilhar aí com a pessoa que de repente está interessada ou possa se interessar pelo projeto. E qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando mais uma vez que aqui abaixo a gente tem explicações do nosso projeto, para você ficar à par da situação e depois também poder fazer parte aí do projeto, tá legal? Abraço, tchau, tchau.